É uma iniciativa da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Senar Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o programa do SEBRAE Polo de Liderança. É um programa desenvolvido para gerar cada vez mais lideranças, tanto na parte empresarial, na parte rural, na parte política. O SEBRAE tem trabalhado fortemente e esse polo de liderança, ele acabou virando nacional a partir do Paraná. Hoje nós temos um desenvolvimento de lideranças do Brasil todo, voltado desde o Paraná. O objetivo principal nessa parceria que nós temos entre o Senar, FAEP e o SEBRAE é justamente para dar formação a mais lideranças no Estado do Paraná e principalmente as mulheres do meio rural. Elas estão criando as comissões, o sindicato, já temos mais de 1.050 mulheres engajadas. O programa de formação de liderança rural da FAEP vai percorrer todo o Estado do Paraná. Ao todo serão dez encontros como este, o primeiro deles. Lideranças do setor agropecuário do sudoeste do Paraná, especialmente dos sindicatos rurais, participaram do encontro. Cultivando conexões foi o tema da palestra que veio para desmistificar relações extremadas na sociedade brasileira. É necessário prestar atenção naquilo que é essencial. E hoje nós estamos vivendo em uma sociedade cujo preconceito é mais forte do que a verdade. São as fake news, é a polarização do Brasil em várias frentes, inclusive a política. O que a gente tem que colocar é que a conexão mais importante é a conexão entre seres humanos. Não interessa se é homem, se é mulher, mas são conexões que estabelecem a força de um negócio. A base da FAEP são os sindicatos rurais necessários para unir o setor. Muita gente só percebe o valor de um sindicato quando ele realmente precisa que o sindicato o proteja. Mas não percebe toda a proteção que o sindicato oferece de maneira silenciosa. O setor agropecuário necessita formar líderes para levar adiante e defender suas causas. Os jovens é que vão dar sequência a todo o trabalho de liderança, de responder pela nossa classe. E para que isso aconteça tem que promover esses encontros. Esses encontros onde vai despertar a curiosidade, o interesse, para que eles possam assumir o futuro do sindicalismo, do cooperativismo e dar sequência a esse belo trabalho que vem sendo feito no Paraná. Depois da palestra houve trabalho em grupo. Foram formados três grupos que discutiram temas como o poder da representatividade, o aprendizado e as conquistas do setor. Temas que ajudam a refletir na formação de lideranças para a agropecuária do Paraná. Mas a verdade é que eu sou louco não sei.